olá gente boa tarde deixa eu focar direitinho então nós vamos seguir a mesma linha como falei sabão de sal mas como sabão de vinagre graças a deus as pessoas gostaram de vinagre com açúcar e já me perguntaram porque você não faz de vinagre com açúcar e sal então hoje nós vamos fazer aqui um teste ao vivo eu falo ao vivo mas sabe eu tô gravando né pra vocês então vou começar aqui já colocando eu já preparei tudo tá então vou colocar esse vinagre e somente 100 ml dele vinagre de álcool branco tá bom aqui ele aqui ó separadinho 100 ml aqui eu fiz tipo um sorinho tá gente se você quiser colocar menos água você pode colocar mas eu coloquei 100 ml mas dá pra você colocar 50 ml é só você mexer e vai fazer tipo um soro porque quanto menos água mais duro e enrijecido o sabão vai ficar eu coloquei ali 50 gramas de sal 50 gramas de açúcar né se fossemos fazer um soro da forma normal teria que ter mais açúcar e menos sal isso nós sabemos mas eu falei que é tipo um soro não tô falando que é um soro né sabemos que quando fazemos um soro caseiro é feito com sal e açúcar sendo que o açúcar é uma quantidade um pouquinho maior tenho aqui dissolvido a 280 gramas de soda cáustica em escamas 99 em 200 ml de água tá em temperatura ambiente tudo em temperatura ambiente que tá pegando fogo rio de janeiro está pegando fogo tá muito quente eu vou colocar 2 litros de óleo o meu óleo não está totalmente limpo eu vou passar pela peneira mais uma vez tá são dois litros por que que está fazendo dois litros andréia é o começo se der certo a gente pode estar fazendo mais não tem problema nenhum não você pode pedir à vontade que eu estarei aqui para te atender todo prazer sabe que eu amo fazer sabão então nós vamos colocar gente agora aqui a nossa misturinha o nosso sorinho tá o açúcar e o sal e se você quiser fazer como eu falei outra vez eu expliquei que eu coloco 3 caiu aqui uma pena aqui eu coloco 3 colheres dessa aqui então se você quiser colocar 3 de açúcar e 2 de sal para fazer tipo um sorinho você pode fazer tá e colocar menos água também mas eu fiz assim 50 de açúcar ou 3 colheres de açúcar 3 colheres de sal e 100 ml de água para poder dissolver bem para não ficar aquela né aquela pinta que fica aqui embaixo assim aquele restante aquele resíduozinho eu mexi bem antes não coloquei nada quente tá eu vou colocar aqui a colherzinha né eu deixei minha água aqui separada e vou tá mexendo envolvendo né que lembra que da outra vez eu falei sobre ser gulosa ó hoje aqui ó tem um pouquinho aqui ainda restou eu tenho água aqui por isso que eu falo ó não tem problema nenhum eu vou colocar eu vou aproveitar isso aqui porque eu vou perder não agora sim você tenha sempre um pouquinho de água mais para você poder tá colocando tá então a gente tava falando né sobre a minha como disse né porque fica parecendo um mel mesmo gente mas como hoje tá aqui o sal não vai ser mel né não vai ser mel mas que parece isso parece que o guloso vê tudo então agora nós vamos colocar também o vinagre de forma bem calminha para não causar reação 100 ml sobra é só eu tenho batido no mixer pra gente poder andar um pouquinho mais rápido poder conversar mais já lugar mais né gente a gente precisa bater um papinho aí legal vou colocar agora soda aqui mais uma vez vou me repetir tem 280 gramas de soda em escamas 99 dissolvida em 200 ml de água em temperatura ambiente tá gente não tem pressa de colocar não quando você vai envolvendo aqui e também eu penso assim gente não adianta a gente ficar com pressa de fazer o vídeo e o sabão sair errado eu acho muito melhor a gente fazer o sabão assim devagar para que vocês possam pegar passo a passo cada detalhe do que eu vir aqui colocar um vídeo ultra rápido tipo papum e você não entender nada e depois chega lá nos comentários e fazer perguntas entendeu se eu tivesse ocupado o tempo do vídeo aí talvez vocês nem precisassem ter tantas dúvidas vocês estão vendo olha aqui mexendo em pouco tempo você já consegue deixar ele no ponto as pessoas estão falando a adressa está fazendo muito no mixer repito para vocês para que a gente possa conversar um pouquinho mais mas hoje eu vou fazer na mão tá só que eu não vou ficar aqui mexendo para que vocês vejam né que sei que vocês também tem que fazer as coisinhas de vocês eu vou mexendo e assim que estiver no ponto eu volto com vocês novamente tá já já eu volto gente já mexi durante 15 minutos você pode olha não importa se é para um lado se é para o outro você que tem dificuldade tem reumatismo assim como eu sabe já tem uma certa idade então você pode fazer assim bem devagar basta que você mexa assim se não consegue mexer com força com aquele ritmo ritmado que eu falo tá você vai só assim bem devagar vai fazendo essas voltinhas aqui o importante é mexer eu não fiz com mixer para que vocês também saibam o que eu sei fazer sem o mixer é claro né a gente tem que saber fazer eu já informei a vocês que com o tempo eu fui aprendendo que não é aquele sabão que fica todo endurecido que fica doce de leite pastosão que é o melhor eu descobri que deixando ele assim mais líquido né batendo o tempo necessário a gente vê essa purificação vê tudo direitinho e aqui dá para ver que já está tudo misturado então você já pode estar colocando ali e que ele fica sempre usa a palavra plástica né ele fica mais bonito e fica com essa belezinha aqui igual esse aqui o outro que eu fiz olha como é que fica vendo bem bonitinho tá aqui terminando de secar para eu poder enrolar e assim tem mais outro aqui aqui tem de sal que eu fiz olha eu estou aqui como eu falei para vocês eu deixo ele transpirar antes de enrolar tá então nós já vamos colocar já aqui na nossa bandeja certo nossa bandeja aqui já está mais que usada assim é que é bom que panela velha que faz comida boa né nós vamos colocar não está mole André para mim não gente tá se vocês quiserem deixar ele enrolar mais fiquem à vontade eu quero que meu sabão fique bem bonitinho tá eu estou ensinando vocês a forma que eu faço mas se vocês quiserem podem deixar ele mais grossinho ai não eu tenho medo de perder material com certeza tem que ficar com medo mesmo porque as coisas estão muito caras né mas como eu tenho aqui que fazer para a gente arriscar né então aqui que está aqui ó parece que está molendo mas em nome de Jesus daqui a pouquinho está prontinho para estar cortando para vocês tá agora eu vou me preparar para fazer outra receita para vocês bem bonitinha e vamos aguardar né vamos aguardar você que pediu aí ó mais uma vez eu uso aí esse bordão não é meu não tá aí o que você queria tá bom ó beijos amo vocês olá gente olá gente então seguindo seguindo a nossa sequência né que eu falei que eu falei e farei sequências então aqui é o sabão de sal ou melhor sabão de vinagre sal e açúcar que o de bicarbonato acabou ficando pronto antes mesmo dele ele era para ser o segundo e o de bicarbonato ficou pronto antes né eu expliquei que ele cria uma sudorese um sudorese sudorese que é um suorzinho aqui ó tá vendo a gente seca assim ele demora um pouquinho perdão é internamente para dar uma uma secadinha por causa dessa água tá então eu esperei porque ele solta naturalmente tá vendo ó cria essa água então a gente tem que abrir ele para que ele possa estar secando por dentro eu vou até mostrar a vocês aqui o outro que eu fiz né aqui como é que tá ó tá sequinho tá vendo sequinho 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 então vocês nem nem reparem aqui como é que eu boto a pior roupinha aqui para poder tá fazendo para eu não tá estragando a minha roupinha só uma pressãozinho quando a gente espera aqui mina a água olha só tá vendo sempre que a gente faz essa mistura de sal com vinagre acontece isso e também porque aqui no rio tá muito calor os outros nem juntou tanta água assim por isso que esse demorou um pouquinho mais né porque tava aqui 37 40 graus então mas aí a gente faz assim ó pega um paninho separa um paninho tá aqui ó agora a gente vai deixar ele secar para que ele possa ficar assim branquinho bonitinho como esse daqui tá esse aqui também é de sal sal e açúcar tá e agora eu vou eu tô fazendo desse porque fica mais branquinho e as pessoas gostam e ficam durinho né não tem problema nenhum não lavar tanto roupa quanto louça então eu seco ele vou arrumando na bacia né ó ele partiu praticamente todo então você vai secar você deve fazer assim ou se tiver um outro paninho eu não botei meu outro paninho aqui mas eu já vou soltar ele aqui para vocês verem tá como vocês devem colocar ah Andréia mas que diferença faz faz uma diferença muito grande gente a gente vender um sabão de qualidade e a pessoa vir te pedir novamente porque gostou do seu sabão eu ponho aqui na loja tem pessoas que vem compram na loja para revender nas lojinhas porque eu moro no interior né então aqui tudo é um distante do outro tudo um distante do outro tá vendo ele soltou facilmente aqui tá com aguinha eu vou secar um por um só que agora para o vídeo andar depressa ó então por isso que é bom a gente esperar vou tirar esse aqui para não molhar e para mostrar a vocês como é que ficou ó fica com muito bonitinho com a plástica bonita bom para vender tá gente eu vendo aqui meu a um dois reais a moça vem aqui compra essa barrinha que vocês estão vendo aí e vende a quatro reais e vende muito bem lógico nós vamos não vamos ser abusivos mas é porque o sabão é bom então vocês vão poder ter um bom lucro tá não é se aproveitar de ninguém porque a gente tem gastos né a soda a soda não é barata a água não o vinagre também né muito caro e a gente colocou o açúcar então o sabão vamos dizer assim fácil de fazer então com esse sabão fácil de fazer que você coloca cada barrinha dois reais né aí são doze barrinhas daria vinte e quatro você bosta quatro reais cada um então né é é é quatro vezes doze seriam quarenta e oito reais não é isso então já seria um bom lucro para você depende também da soda que você é vai estar comprando porque a soda que eu compro eu compro num preço em conta né e espero que vocês também comprem assim mas qualquer dúvida com relação ao sabão com qualquer dúvida com relação as minhas receitas tá gente porque eu não me incomodo de de tentar ajudar né a pessoa que não consegue fazer a receita de uma outra youtuber mas eu não posso me intrometer na receita dela se ela fez o sabão ela tem que te dar o conserto do sabão tá aí não tem problema você pode ligar para mim eu vou dar mas pode ser que dê certo ou não porque eu penso de uma maneira ela pensa de outra né e aí como é que a gente fica né então eu tenho eu quero mandar beijo para é dona Francisca do Maranhão para Rosa para dona Diva para dona Darcy Duas Darcy Arlete de Vitória Silmara é Ivonete tem muita gente nova Maria Helena Rosé Vilda que ligou para mim tem Cremilda muita gente boa mesmo que tem me abençoado que tem sabe é me dito palavras que tem feito porque eu perseverasse continuasse formulando os meus sabões independente das dos ataques das das coisas que surgem nosso caminho né mas Deus é maior do que tudo isso então eu quero deixar um beijo enorme para vocês assim eu esqueci da Denise Denise de Bambu da Luisa Luisa de Bambu também e do Pedro filho da Denise tá Pedro um beijinho para você e um beijinho para todos os filhos daqueles outros sim a Ana me disse que vai ser vovó parabéns Ana tá já vi que você vai ser uma vovó coruja saúde para mãe do bebê e para o bebê e para você também para poder ajudar ela depois né é um trabalho pensa nisso beijo enorme para vocês tá aqueles que eu esqueci pode deixar aqui no outro vídeo vou estar mandando beijo amo vocês tchau tchau